Olá, viajantes! Mais um dia se inicia aqui em Dubai. Meu nome é Marcelo, pra quem não me conhece. Eu sou da Viajante. Eu me apresento pra vocês viajes do ponto de vista de viagem em grupo. Tô aqui no Hotel Elite Bibus, hospedado em Dubai. E agora a gente vai estar indo pra Abu Dhabi. Daqui pra Abu Dhabi são mais ou menos... Bom, no caso, é mais ou menos uma hora de viagem. Eu vou contar pra vocês como é que vai ser a nossa visita por lá. A gente veio de Dubai pra cá com um carro pequeno. A gente parou aqui no estacionamento. Que fica na parte inferior do complexo. E aqui a gente já sai aonde ficam as lojinhas, lanchanetes e restaurantes da área. Se você vem em ônibus de turismo, ônibus de grande, você solta lá em cima. Aí tem um acesso. Parece um ovinho lá de fora. Desce umas escadas rolantes. Você chega aqui onde eu tô agora. Essa é uma área que, digamos assim, te prepara pra antes da mesquita. É aqui que a gente se organiza pra ver como é que tá a roupa. A galera pode ter um tempinho livre aqui também. Dependendo do tempo que a gente tem disponível pra poder visitar. Então, quando você vem de ônibus de turismo, você vem por ali, ó. Vou te mostrar agora. Ali, por aquelas escadas rolantes. Desce e vem sair aqui. E aqui é onde tá a entrada, propriamente dita, do controle de vestimenta da mesquita. Se não tem roupa típica pra poder se cobrir por completo, aqui nessas lojas se vendem. A mais básica é 45 de ranço. Não é caro. E aí depois você leva pra casa. Porque aqui na frente tem a fashion police da mesquita. Quem não tá vestido de forma adequada, elas observam. Falam se você pode entrar ou não. E aqui são a turma toda entrando. Mas vai ter uma senhora ali observando todo mundo que não tiver vestido adequadamente. Tem que voltar e se vestir do jeito que tem que se vestir, que é isso daqui, ó. As mulheres têm que cobrir o corpo inteiro. Não pode aparentar, né, o cabelo. E as roupas não podem marcar o corpo. Ali eles apresentam a forma como as mulheres e os homens devem estar vestidos. Homem não pode vir de regata e também não pode vir de bermuda. Cada grupo que entra fica em um nichozinho desse. Olha lá, ali é um grupo, ali é outro grupo. E o nosso grupo vai ficar aqui esperando ter autorização pra poder entrar. Ali tem um desk de tour operators. Aí o nosso guia vai lá, checa. E depois você também pode entrar por conta própria. É bom fazer a reserva com antecedência. Tem que pegar um ticketzinho. Não sei se tá assim ainda. Mas que eu saiba, a gente tem que ter uma autorização pra poder entrar com um horário. Não paga pra entrar. Mas tem que ter autorização. Se não fizer seu agendamento com antecedência, aqui dentro tem mais uma maquininha no qual você pode pedir a autorização de entrada. Tem uns horários e um ticketzinho. Se por acaso naquele horário que você vai entrar você não tem mais disponibilidade, já tá lotado, você espera um pouquinho. Tem restaurante, tem nanchonete, tem nojinha, tem tudo. Nós já viemos com o nosso horário pré-marcado, com o agendamento feito. Porque aí a gente já organiza tudo pra você. Você não precisa ficar esquentando a cabeça em pegar ticket e nem saber por qual caminho deve seguir. Porque é só seguir o guia que você já chega nos lugares. E o caminho que a gente faz desde aquela partezinha do shoppingzinho até a mesquita é longo. Depois que a gente passa pela Fashion Police, depois que a gente tem a autorização de poder entrar com os nossos tickets, que no caso aqui os nossos estão com guia local, tem também o controle de metais. Ok. Esse é a Sex Pass. Quem vem por conta tem que se virar pra poder pegar. Ou online ou aqui nas maquininhas. A gente não enxerga a cabeça com isso. O nosso guia que vai na frente vai apresentando o nosso Sex Pass pra todo mundo. A queda de segurança, o controle de metais, então vou ter que desligar a câmera um pouquinho. Passamos por todas as fases. Agora a gente entra... É Tolerance Path. O caminho da tolerância. Esse é um caminho que fica por debaixo do solo, todo climatizado, pros visitantes da mesquita. Então, se você vai na mesquita, você não pode ir por cima direto. Você vai aqui por baixo. Só vai por cima direto se por acaso for, digamos assim, alguém que vai rezar, essas coisas todas. Na construção de uma mesquita, não importa minarete, não importa cúpulo, não importa o luxo dentro da mesquita, porque Deus não olha pra Deus, unicamente olha-se como vocês olham para o coração. Seu coração tá apodrecido, tá tudo apodrecido. Mas, por que faz uma coisa tão luxuosa? Porque o cheque doado, 550 milhões de dólares, ele faz uma grande coisa, pelo amor de Deus, e também uma propaganda política, religiosa pro país, e também para benefício da nossa feis ilâmica, se envolvendo muito bem, porque aí sobra a nossa feis ilâmica para o mundo todo. Então, de tudo, estão fazendo uma coisa maravilhosa para si mesmo, para seu país, e para sua própria vida. Aí, terminando o caminho por debaixo da terra, que é aqui atrás de mim, a gente pega uma escada rolante e sobe para a superfície de novo. E aqui, nesse ponto, no final do passeio, desse caminho, é que a gente vai estar praticamente ao lado da minha esquerda. Aqui você tem que tomar um certo cuidado na hora de tirar a fotografia, porque você não pode fazer nenhum gesto. Tipo assim, assim, nada disso. Então, na hora de tirar foto, nada de pose. Porque para eles, ficar fazendo pose, os gestos, é uma falta de respeito. A água para causa da ventilação. pelos lados. A ventilação é muito importante para a mesquita, para ficar a gente muitas horas, ok? Não somente fazer a oração e andar. Não, todo mundo pode ficar duas, três horas, minha jornada, recitando o aburão e tudo mais, junto com os filhos também, porque é uma visita familiar muito linda. Ok, para revestimento. Aqui temos, sim, ok, a mesquita está feita, concreto, cimento e tudo, mais revestimento de marmos de carrara. Toda essa quantidade de marmos e marmos de carrara de revestimento e tudo beleza. Por que a cor branca? A cor branca não é sagrada, mas a cor é muito importante que significa a tolerância às de alma. Por isso, o muçulmano sempre prefere este tipo de cor branca para as mesquitas e para os institutos religiosos islâmicos. Tá, mas aqui esse autorrelevo é esculpido no mármore? Exatamente, tudo no mármore. Aqui também, trabalho por dentro, a laboração, dentro das colunas, é um trabalho profissional, artesanal, de parte de artesãos italianos. Sim, decorações por toda parte. Esse trabalho, a gente mais habilidosa que pode fazer esse tipo de trabalho são os italianos. São os donos do mármore e são também os artesãos que são mais habilidosos nesse tipo de arte. Entendi. Até também os capitais que vemos lá, os arcos, o arco romano, sala e posta inspirada na grande sala da Mesquita de Córdoba, na Espanha. Os capitais também uma imitação da arte romana. O arco também, arte romana. O arco é muito importante porque sustenta o peso da parede e deixa espaço. Espaço é muito importante porque todo mundo fica parado na linha ocidental e também podemos aproveitar toda a parte da Mesquita para fazermos as orações. O espaço é muito importante na entrada, no pátio, na sala de oração, nos pórticos também. Então a gente pode fazer até também no exterior e pode aproveitar todo o espaço quando fica cheio a Mesquita. De 40 mil pessoas mais ou menos, então todo mundo pode sair até aqui nas grandes celebrações de massa para fazer as orações. Até 70 mil pessoas podem pensar ou caber nesta própria Mesquita utilizando isso. Ah, legal. E também uma coisa assim como interpretação super que não tem nada a ver com a interpretação clássica da Mesquita ou da fé islâmica sunita. Esta imagem que vemos com a água, com a fonte, com os jardins, com essas palmeiras, uma imagem do nosso imaginário islâmico como será o paraíso. Sim, o paraíso de Deus na outra vida. Como nós acreditamos no paraíso no inferno, o paraíso será físico, mas este palácio do Fiel é uma casa bem grande, bem legal e bem rodeada de rios de água, de mel, de alcoóol e todo esse tipo de prazer. Ademais também de palmeiras, árvores e toda a classe de vegetação. A maior Mesquita do mundo está em Meca e a segunda está em Medina na Arábia Saudita. Essa daqui é a terceira maior do mundo. A Mesquita tem vários domos de muitos tamanhos, 82 domos no total, sendo que o maior é esse aqui do meio. Esse maior tem 32 metros de diâmetro e 84 metros de altura. E aqui o passeio não é difícil, eles fazem como se fosse um circuito. Você senta por um lado, dá a volta completa, olha lá, tem um caminhozinho para você poder seguir. E aí, você vai seguindo por esse caminho até dar a volta e chegar aonde fica o tapete e aonde ficam os lustres. Ali é a parte final do passeio, digamos assim. Ali tem, inclusive, uns carrinhos elétricos que te levam justamente para onde a gente começou o passeio. Ali, o começo da passarela, porque quando você já chega ali aonde está aquela parte do tapete e os lustres, você volta por fora, você não volta por dentro, pela área coberta. E por fora está muito quente, sempre tem muito sol. Aí fica esses carrinhos elétricos levando e trazendo as pessoas, porque ali já não tem mais nada para ver. Aquela placa ali que estava escrito ablução, é porque o pessoal tem que se limpar, tem que se lavar antes de fazer as orações. Então tem os salões que eles chamam de salões de ablução. Eu estou falando discretamente aqui porque eu não posso ficar falando olhando para a câmera, senão eles me chamam a atenção. Aqui uma explicação sobre os minaretes. Os minaretes são essas torres bem compridas que tem as mesquitas. É uma das principais características das mesquitas. Quando a gente olha uma mesquita, a primeira coisa que chama a atenção da gente são os minaretes. E como o caminho é certinho, aqui tem umas áreas que você pode pisar, mas são áreas cercadas. O pátio interno, a parte onde não está cercada, ninguém pode caminhar. Existe um caminho certo pelo qual a gente tem que passar. O que aquela moça está fazendo está errado, ela saiu da área de cercada, aí o moço pede para poder voltar. Aonde você pode entrar são nessas áreas cercadinhas aqui. Então tem todo um caminho que você tem que fazer e a área que você pode circular. Vários bebedouros à disposição das pessoas aqui porque realmente como aqui é muito seco, muito árido, dá sede no pessoal e aqui não tem máquina de vender água, não tem os bebedouros. Aí para você poder entrar na parte interna da mesquita, você novamente tem que apresentar aquele código que você utilizou para poder entrar dentro dela. Esse ainda não é o maior lustre do mundo, o maior lustre do mundo está lá dentro e o maior tapete do mundo também. E quando você entra aqui dentro da área da mesquita, ainda continua um caminho para você seguir, é um path, um passeio. É um sentido único para todo mundo, você entra por um lado e você entra pelo outro e ali é a parte principal da mesquita. Justamente aqui é onde se encontra o maior tapete do mundo e o maior lustre do mundo feito com Svarovski. Aí evidentemente aqui é a área mais concorrida para se tirar fotografia. E esse é o maior tapete do mundo feito por 1.200 teslãs iranianas que são especialistas nisso. Então é um tapete de uma peça só. Nesse tapete você pode andar com meio descalço. E essa daqui é uma área para oração e aquele é o lustre todo feito de cristais e varovski. É considerado o maior lustre do mundo porque nesse tapete é proibido pisar a não ser que realmente você venha orar ou venha num tour especial que dá acesso a essa área. Impressionante, né? Aquele lustre. Além desse, tem outros dois mais. um para a direita e um para a esquerda. Mas esse é o maior de todos. E é o maior lustre do mundo. Tira o foto, sim. Então esse é o ponto, é o ápice, é o ponto culminante da visita aqui à Mesquita. Aí a partir daqui a gente já começa a sair. Tem aqui o caminho de saída. A gente se combinou de se encontrar lá onde a gente começou a caminhar aqui na Mesquita às 11h30. A gente começou às 10h45. 45 minutos é o suficiente para ver tudo porque os guias não podem ficar explicando aqui dentro também. Então a gente andar soltinho. Toda explicação que é feita sobre a Mesquita é antes da gente entrar. Olha esse trabalho em pedras. Isso é linda. Inclusive eu estou falando aqui bem discretamente sem olhar para a câmera porque se eu olhar para a câmera eles vão me chamar atenção porque esse tipo de gravação não vai ser possível aqui dentro da Mesquita. É impressionante, né? Muito bonita, muito bonita. Aí aqui tem a indicação da sala dos homens de Renza. A saída e next Photoshop. é porque tem essas areazinhas para você tirar fotografia. Aí eles estão falando que ali é foto spot mas todo mundo tira foto de qualquer canto. E ali são os carrinhos elétricos que te levam justamente para onde a gente compensa o nosso passeio logo ali. É porque acelera o processo esses carrinhos. A gente facilita a vida. Nesse outro salão que a gente vai entrar agora você tem uma vista lateral daquele salão que a gente viu onde tem um tapete e o maior lustre do mundo. Assim você consegue enxergar os outros dois lustres. E aqui a gente vê esse símbolo de sapato porque aqui tem um espaço onde o pessoal deixa o seu calçado para não deixar tudo solto. Está aqui mais organizadinho. Agora a gente vai entrar nesse salão aqui. Toda parte fechada da mesquita é climatizada. Então você vai chegando perto de uma porta dessa e você sente fresquinho tão bom que você também precisa do seu ticketzinho para escanear para poder entrar nessa segunda sala. Aqui a gente tem um guia local e ele faz isso para a gente. Aqui a gente tem a vista lateral do salão e a gente consegue ver melhor os três lustres. Pronto, eu estou afastado porque também tem gente demais aqui na frente. Agora é sair daqui para poder pegar o carrinho elétrico. Aqui tem outro lustre muito bonito, mas nada que se compare a essas três maravilhas que estão aqui atrás de mim. E esse tapete é o mesmo, que a gente viu o maior tapete do mundo. Agora a gente sai do ar-condicionado, pega o carrinho elétrico e volta para o ponto de encontro. Tudo é muito bem sinalizado. Aqui, onde está escrito o free taxi, é só se meter aqui que em breve vai ter um carrinho elétrico que te leva até lá, como esse daqui. É um atrás do outro. E assim termina o nosso passeio dentro da grande mesquita branca Sheikh Zayed. agora é só fazer o caminho que a gente fez na vinda voltando. Está vindo pelo menos o caminho acessório exatamente onde você começou a nossa caminhada. Que é aqui onde tem as lojas, cafeterias e restaurantes. Que é o mini shopping. Ah, agora a gente vai continuar o nosso passeio para Abu Dhabi. Vamos para outro lugar aqui. Para vocês terem uma ideia do que tem de restaurante, tem Subway, Burger King, Papa John, Senua, Costa Café, Cinnamon, Walls, uma série de outras coisinhas mais aqui. Fora muita budinanga para comprar. Olha, no fim do caminho, tem tolerância em várias línguas incluindo o português. Tolerância. Com um chapéuzinho no ar. Olha que bom encheio. Olha o tamanho do trabalho desse tapete. Meu Deus do céu. Ah, as barrinhas de ouro. Dentro tem chocolate de camelo. No caso, não é bem de camelo, é de camela. Aqui a gente para para tirar fotografia porque aqui tem tipo um mirante. Aonde a gente está aqui banhado pelo Golfo Pérsico. Tem uma vista panorâmica da Skyline aqui de Abu Dhabi. Mais à frente, aquele palácio com uma cúpula. É um hotel, é o Merites Palace. É um dos hotéis mais caros do mundo. Aquela concentração de prédios ali foi onde foi filmado. Aquele, tudo bem que foi CGI, né? Efeitos especiais digitais que faz um carro sair de um prédio e entrar no outro. No mundo real, isso não seria possível. A daquele filme é Velozes e Furiosos. Ali, bem ali. Aqueles prédios que são utilizados como referência. E mais ali na frente, tem outro prédio que parece o Atlantis Dubai, que é um hotel Fairmont. O hotel Fairmont é uma cadeia canadense. E ali vem um tipo uma torre com um disco voador. Ali é um restaurante panorâmico, ou melhor, era, né? Um restaurante panorâmico geratório que agora já não funciona mais. E é isso. Daqui a gente vai para Heritage Village, que é a vila da herança. É uma vila criada como se fosse na época dos antigos moradores locais, antes do petróleo. E ali eles simulam como é que era a vida deles, as casas e os seus afazeres. Fica logo ali onde tem aquela prainha. Então a gente vai dar a volta, vai parar e vamos visitar a Heritage Village também. Agora, o que me impressiona é com esse calor eles conseguirem manter essa vegetação aqui do jeito que ela está. Essas flores, essas rosas. Olha só que coisa linda. É um rosa azul, gente. E cada uma tem um controlezinho. Não sei o que é isso. Parece um painel solar. Deve pegar a luz do sol para depois irrigá-la de noite. Gente, será que isso é de verdade? Eu acho que é de mentira. Não é possível. Ai, é de mentira. Coisa feia, gente. A gente estava me enganando. Não é essa planta de tecido. Não é real. Maldade, maldade. Isso foi cruel. Então, a irrigação é para a plantinha que está no chão. A rasteira. Essas rosas são de mentira. Tudo de paninho. Maldade, gente. Isso não se faz com a gente, não. Que ilusão. A gente acabou de chegar no Heritage Village, que é um dos meus lugares prediletos aqui em Abu Dhabi. O pessoal está cantando agora porque está chamando para rezar. Agora é a reza do meio-dia. E a entrada do Heritage Village é assim, ó. Então, é como se fosse uma pequena vila aqui de Abu Dhabi antes do grande boom do petróleo, antes de ser essa cidade moderna que a gente conhece hoje. Como viviam os beduínos, seus ofícios. Tudo isso a gente vê aqui dentro da Heritage Village. A entrada é como se fosse uma fortificação. E aqui dentro, vou fazer uma visitinha resumida com vocês aqui. Aqui dentro a gente vai encontrar a lojinha. É como se fosse um pequeno suque. Indo no sentido das lojinhas, a gente vai encontrar a mesquita de onde está saindo esse som. Apesar da mesquita estar dentro de uma vila que é fake, a mesquita é original, é de verdade. E aqui o pessoal vem rezar. Aí nessa área tem o poço, que era uma coisa muito importante. Os beduínos, essas regiões onde tem poço, porque é a fonte de água. E aqui a gente encontra cavalos e camelos, que são animais muito importantes na vida do beduíno. E aquelas tendas mostram para você como são as tendas dos beduínos que andavam pelo deserto afora nômedes de um ponto a outro fazendo o seu comércio. Não está nada montado aqui dentro, mas para vocês terem mais ou menos uma ideia de estrutura. Se não me engano, essa daqui é para guardar animais também. Nem todos os animais ficavam debaixo do sol. Eles também faziam cobertura para os bichinhos. Tendas fechadas costumam ter esses travesseiros e esses colchõezinhos. Só que aqui fizeram de uma forma aberta para as pessoas poderem ter uma melhor noção sem ter que entrar na tenda. Do lado de fora você já consegue ver tudo porque está meia tenda aqui. Saindo de onde tem os cavalos, os cabritos e os camelos, a gente volta para essa área onde tem as lojinhas. E para cá fica a praia. Aqui fica a praia com uma exposição de embarcações típicas. E você pode descer na praia, chegar perto da água. Aqui é a água do Golfo Pérsico. Águinha transparente. Olha só que coisa linda. Aqui tem a vista da Skyline de Abu Dhabi. E nós estávamos agora há pouco bem ali, naquele ponto ali onde tem aquele mirante. E a gente tinha a visão dessa área aqui. E o ponto branco que a gente via do lado de cá é essa praia que a gente está vendo agora. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do museu. E saindo da praia, vindo nesse sentido, a gente vai em direção ao museu e à pequena vila dos ofícios. Aqui a gente vê quem trabalhava com cobre, quem trabalhava com ouro, quem fazia carpete, trabalhos em argila, tudo isso aqui. aqui espadas, carpetes, cobre, argila seria a parte da cerâmica, vidros, e é isso, carpetaria, e aqui trabalhos em couro. Tudo isso você vê aqui que era uma maneira de demonstrar o que eles faziam naquela época em termos de trabalho e de produção. O museu propriamente dito fica aqui, nessa emulação de um forte. Aqui é o museu. E o melhor do museu é o ar-condicionado. E aqui, quando você entra, além de ser bem fresquinho, você encontra vestimentas típicas dos primeiros habitantes aqui da região. Os nativos originais. Meninos e meninas se vestiam assim. Aí tem o bilbo, com o qual faziam os trabalhos delicados, as tecelagens, os detalhes das roupas, roupa típica, como faziam com lã de bicho, artesanato, joalheria, e mais para... Isso aqui deve ser feito com tripa de animal, ou com couro de animal. Ali é cerâmica, e mais lá na frente, seguindo o museu, a gente encontra como é que eles faziam para poder pegar as pérolas, o material que utilizava para poder fazer a pesagem das pérolas, porque antes do petróleo, uma das principais economias aqui da região era a letra de pérolas do mar. Então aqui também tem fotos de como era a vida das pessoas na época. A Abu Dhabi era isso. Isso eu acho que não faz nem 100 anos atrás, deve ser menos do que isso, inclusive. E aqui, os caderninhos onde eles anotavam, as vendas, pelos mercadores, mercadeiros de pérolas, aqui para a limpeza da pérola e retirada das conchas. Bom, é isso que você encontra no museu. Saindo do museu, bem na frente, tem tipo uma fazendinha, que aí eu acho que a gente vai encontrar porco, a gente nunca vai encontrar, no mundo muçulmano, porco é impuro, eles não comem carne, mas vamos encontrar ovelha, vamos encontrar vacas. E é assim que eles cuidavam dos bichinhos, e os bichinhos estão aí, inclusive, para poder lhe mostrar quais eram os bichos que eles cuidavam aqui na região, na época que não tinham dinheiro do petróleo. Olha o sistema de irrigação, curioso, esses mini canais aqui, que vão distribuindo água por toda a área. Bom, e é isso, é isso, Heritage Village, se vocês virem com a gente, com certeza vocês vão conhecer, porque quando a gente vem para Abu Dhabi, a gente sempre visita a Heritage Village, é muito legal, e é um resuminho, um resumo do resumo, tá, porque eu estou fazendo a coisa rápida, mas aqui você vai ter mais tempo, mais calmo de poder explorar toda essa região. Agora a gente vai para o Palácio Imperial, Kizaru Atan, e eu vou mostrar para vocês como é que é a visita lá. Agora, no horário do Ramadã, está abrindo só até as 4 horas da tarde, as 4 horas, fecha, são agora 2h41, e é como se fosse uma visita ao outro, à Mesquita, é um recorrido só que a gente faz. A entrada está 75 de rãs, você compra a tua entradinha aqui, pode ser na hora, não peguei fila nenhuma, que é aqui nessa área, você passa pelo portão e paga, e agora a gente passa pelo controle de metais. Passando pelo controle de metais, a gente vai ter que pegar um ônibus, vamos lá? É só para pegar um ônibus, porque o ônibus está até a entrada do Palácio, a gente tem que andar de suco do caminhão, daqui para a entrada do Palácio Jovem. Outro detalhe sobre essa visita que não entra nem isqueiro, nem cigarro aqui dentro, você tem que fazer com os ombros cobertos. Esse palácio é um desbunde de beleza, é muito bonito, aqui ninguém mora, é só para funções mesmo. É um palácio de eventos e apresentações, então quando vem presidentes, são recepcionadas. Ele foi concluído em 2017, todo esse palácio, toda essa área. Algum tempo atrás eles começaram a abrir para visitação, não faz muito tempo. E desde quando foi aberto para visitação, ele se transformou em um dos principais pontos turísticos da cidade, então toda vez que a gente vem agora, depois que abriu para visitação, a gente vem visitar esse palácio que realmente é muito bonito, impressionante por dentro. Tanto por dentro como por fora, né? Vamos lá. Antes de abrir para visitação, isso daqui era realmente só para festas e eventos. Agora, todo o grande público está liberado para poder visitá-lo. Isso para cá, se vocês virem para Abu Dhabi, eu aconselho fortemente visitar esse palácio porque realmente é impressionante. Ah, e um outro detalhe, isso para cá, eu esqueci de guardar o meu isqueiro ou o meu cigarro ou se você entra em alguma coisa que não é permitida, eles retém esse produto e te devolvem quando você estiver saindo, quando a gente pegar um ônibus novo e estiver saindo para o mesmo local, aí eles te devolvem o que vocês não podem entrar com, digamos assim. A cúpula ali tem 37 metros de diâmetro, não dá para ver muito bem, mas do lado de fora à distância você consegue ver ela bem. Olha o tamanho dessa porta para poder entrar. Olha esse lustre, minha gente. É tudo muito, mas muito lindo aqui dentro. A iluminação também ajuda, né? A realçar, a arquitetura interna. A cúpula de 37 metros de diâmetro é essa daqui que está aqui no meio. Agora a gente está vendo lá por dentro. Esse lustre aqui tem 350 mil peças para compor ele. Eu fico imaginando como é que não fazem para poder limpar o trabalho que se dá. E aqui a gente está no que eles chamam de grande salão. E o grande salão tem duas alas, a ala leste e a ala oeste. E tudo isso você pode caminhar aqui por dentro, tá? Nossa, muito bonito. Olha o salão em cima, a cúpula. Muito impressionante, muito impressionante. Desde o grande salão indo para a direita, para o lado oriental, a gente vai ter acesso ao salão do conhecimento, que é essa área aqui. Onde tem um ovo que na realidade é um manuscrito, é um monumento feito com uma escritura árabe. Você pode entrar para tirar fotografia ou pode tirar uma foto oficial com câmeras fotográficas. O pessoal que trabalha aqui, né? E você compra a foto na saída. Aqui está escrito o poder das palavras. Esse é o nome desse monumento aqui, dessa obra de arte que o pessoal tira fotografia. Essa obra de arte se chama o poder das palavras e está em árabe. são os dizeres do Sheikh Zayed em árabe, que ele fala o seguinte, a riqueza não está no dinheiro ou no petróleo, a riqueza está nas pessoas e isso não vale nada se não for dedicado a servir ao povo. Bonito, né? Então, a obra toda são esses dizeres escritos em árabe em formato de ovo. Local Salão Oficial de reuniões. Aqui a gente tem a biblioteca do Casal Watan. Muito bonita, bem clássica. Olha esse lustre. E saindo da biblioteca, indo em direção ao ovo. E ali à esquerda entramos na Casa do Conhecimento. Ali tem uma exposição. Aqui tem exposição de livros antigos e do Alcorão também. Alcorões antigos, né? Eu acho que é esse. Aqui está escrito o que significa ser um líder. Aí você se senta, vê o videozinho e eles explicam ali o que significa ser um líder. Desse salão indo para o lado esquerdo, para o lado ocidental do prédio, cruzando o salão principal, a gente vai encontrar as salas que são usadas para fins oficiais. Então, agora a gente vai para lá, para a ala ocidental. Para isso, a gente tem que cruzar todo o grande salão. Aí a gente encontra os presentes presidenciais. Os presentes que o presidente da nação recebeu de outras nações. E aqui a gente vê os presentes que o... Ah, ele é o grande admirador de falcões, né? Tem a falconaria como arte. Então, aqueles chapéuzinhos ali é para colocar na cabeça de falcão. Luva para poder pegar o falcão no braço sem se machucar. Armas. Tudo isso são presentes de outras nações para o presidente aqui dos Emirados Árabes. Essa ala ainda, saindo dos presentes presidenciais, é a gente cruzando a ala onde a gente vai encontrar a área onde são feitos os banquetes. Luxosíssimo, né? Tudo muito grande, muito amplo, muito ostentoso. Entrando aqui, lá em cima, agora está fechado para visitação, mas a gente... Ah, não, acho que por baixo dá para entrar. Fica como se fosse um auditório. Vamos lá ver. O que acontece as organizações do Conselho Federal Supremo, bem como as reuniões das organizações internacionais, como a Organização para a Cooperação Islâmica, a Liga Árabe e o Conselho de Cooperação do Golfo. Tudo isso acontece aqui nesse grande salão. Olha o lustre, gente. Que coisa impressionante. Pronto, a semana é visita resumida ao Kizarawata. Vai ter um painel de LED, agora fui ver. Elevadores panorâmicos, as ilustres azuis. Tudo muito bonito. Acho que eu já falei que tudo é bonito e impressionante aqui dentro. Aí a gente sai dessa ala, volta para outra ala do conhecimento, porque por ali é a saída. Então, bora cruzar o salão principal de novo. Antes de sair, para finalizar a visita, vou mostrar dois lugares aqui para vocês. Uma das coisas é esse espelhão que você pode entrar. Esse espelho aí é como se fosse um calendoscópio gigante. Dentro do calendoscópio tem um salãozinho aqui que é esse. Essa área te dá acesso aos banheiros, tanto masculino como feminino. Os banheiros também são muito bonitos. Então, mesmo que você não esteja apertado, vale a pena entrar no banheiro, aqui é o masculino. Não sei se eu vou poder mostrar muita coisa. tá vazio, não tem ninguém, então dá para mostrar. Assim é o banheiro do Kizarawatam. Bora sair? Aí, para poder sair, é só ir para o Kizarawatam Gift Shop, Toilets e Exit. Tem banheiro para o outro lado também. Mas eu acho aquele banheiro, não sei se é outro banheiro igual, mas esse banheiro que eu vi, que eu achei para vocês agora, eu acho muito bonito. Uma saída por aqui, passando do salão principal, que sai do portão, logo da entrada, para a direita. Ali é a entrada principal. E aqui a gente sai. Aí tem aqui, se para casa quiser comprar a sua foto, se você tira uma foto lá no ovinho, que é o condicionado vai embora, infelizmente, porque o calor hoje está grande, olha que eu estou no inverno. Aí tem a lojinha, e do lado da lojinha é uma cafeteria. Aqui é a cafeteria. A gente sai onde estão as fontes, que é a última parte do passeio. E a gente vai pegar o ônibus aonde a gente desceu deles, logo ali. Aí vai deixar a gente na recepção, e dali a gente continua o nosso passeio. Hoje, como a turma é pequenininho, a gente vai conseguir visitar o mundo da Ferrari. Só a fachada, não entra. Pelo menos a fachada a gente conhece. O motorino aqui de Abu Dhabi ele chama de Corniche. Toda essa via litoralha. Ali a gente está vendo o parque da Ferrari com a montanha russa, mais veloz de todo mundo que a Fórmula russa, ou Fórmula vermelha. E esse lugar se chama Ias Island, é uma ilha. E aqui fica a pista de Fórmula 1 de Abu Dhabi, aqui fica o parque da Ferrari, que a gente vai passar pela portaria agora, não vamos entrar, mas até a portaria a gente entra. Aqui também fica o parque da Warner, Warner Bros. E aqui também fica o Sea World, e mais um parque aquático. Então, são quatro grandes parques aqui, fora o shopping, que é esse que a gente está entrando, The Fontains at Iasmal, que é um shopping do caramba, é muito grande. E aqui tem o circo, não é o Cirque de Soleil, é o Cirque do Líbano. Tem uma lojinha de souvenirs aqui. Aqui a gente encontra uma loja de souvenirs. E para ver o mundo da Ferrari, é esse caminho aqui. A gente sobe essa escada rolante. Subindo a escada rolante, a gente entra, a gente chega na entrada, o parque temático da Ferrari. E para o lado de lá, aqui em cima, tudo isso é shopping. É um shopping enorme. Aqui tem um Rainforest Café, que é aquele restaurante, que imita uma floresta tropical. E aqui é a entrada do parque. Para andar em todas as atrações do parque, por incrível que pareça, em três horas você consegue andar em tudo. Porque nunca tem fila. E são poucas atrações. E só a grande maioria, são montanhas russas. inclusive incluindo a fórmula roça, que é a fórmula vermelha. E do lado de fora, tem as lojinhas e um carro da Ferrari, para você poder tirar fotografia. E todo o parque da Ferrari é um parque indoor. Tudo dentro dessa grande área, climatizada com ar-condicionado. As montanhas russas saem daqui, depois voltam para cá, para dentro de novo. Ali é a entrada do parque, ali é onde a gente compra os tickets, para poder entrar no parque. E ali é a lojinha da Ferrari. A tiqueteria deles é sempre vazia. Então, para andar no parque, você praticamente não gasta quase nada de tempo. Dá para andar em tudo, em umas três horas. Fora que tem algumas atrações que são à parte, não estão incluídas, digamos assim, no valor do ticket. Deixa eu ver quanto é que está para poder entrar. Pronto. Então, um dia de parque Ferrari, são 360 de Hans, para dar um rolê aí no parque, e andar por todas as montanhas russas. E é isso, só preço. Bom, e aí vamos dar uma olhadinha na loja. Aqui fica o moço aí tirando foto, se você quiser tirar foto, sentado em uma Ferrari de verdade. E aqui fica a loja da Ferrari. Tem tipo um autorama da Ferrari. Uma Ferrari das antigas também tem aqui. Gente, um caneco da Ferrari, 135 de Hans. Não pago não. É muito caro por um caneco. Deixa eu ver esse menorzinho quanto é que está. O menorzinho está 90 de Hans. Mais de 100 reais por um caneco. Pago não. Vamos ficar sem ver meu dinheiro. Tudo bem que não vai fazer diferença para eles também, mas mesmo assim, para mim faz. Olha lá. Aqui é a entrada do parque. Não vamos entrar. O nosso tour não inclui nem a entrada, nem o tempo para. A gente só para aqui para tirar a fotografia e para ver como é que é a estrutura de um parque indoor. Desde aqui desse ponto, a gente consegue ver uma parte da trilha da Fórmula La Rosa. Lá no fundo, o parque aquático, os tobogãs. Tudo isso, toda essa cobertura é da Ferrari, do parque da Ferrari. Com suas montanhas russas, são várias. Mas daqui não dá para ver o parque da Warner. Vamos ver se quando estiver saindo com o carro, eu consigo mostrar para vocês dentro do veículo. Olha, a montanha russa mais rápida do mundo é essa. E aqui na tela, a gente consegue ver as atrações do parque. Eu fui no mundo da Ferrari e em menos de três horas consegui fazer o parque inteiro. Zero filas. Eu não sei como é que eles conseguem manter esses parques pela quantidade de pessoas que visitam eles. Porque nunca tem muita gente, nunca. Raramente. Bom, gente, eu vou terminar então o nosso vídeo por aqui. O shopping e o mundo da Ferrari. Porque agora a gente começa a voltar para Dubai. Daqui para Dubai é uma hora de viagem. Vocês já viram como é que foi a vinda. E, bom, pelo menos um pedacinho, né? E agora eu vou voltar para o hotel e acabou o dia. Amanhã teremos mais novidades. No caso, para vocês, no próximo vídeo, a gente vai conhecer um outro admirado chamado Charjan. Vamos subir lá no Dubai Frame. A gente vai subir no Dubai Frame. E também vou ver se eu consigo levar a turma lá à noite na Expo City Dubai. Agora, pelo período do Armadão, está tendo vários eventos à noite. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem outros vídeos anteriores aí, onde eu mostro outros passeios que nós fizemos já aqui em Dubai. Nos vídeos futuros também terão mais informações sobre Dubai aqui para você. Sem contar que eu tenho alguns vídeos diferentões, digamos assim, onde eu estou na tela só falando sobre as principais atrações. Então, se vocês quiserem mais detalhes sobre as atrações que a gente visita, vocês também podem consultar os outros vídeos. E até o nosso próximo vídeo, tá? Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau. Tchau.